Considerando a ocorrência em que o próton é lançado paralelamente ao fio e no mesmo sentido da corrente, no que diz respeito à sua trajetória, é correto afirmar o quê? Tem aqui um fio horizontal. Vamos supor, Luana, que a corrente está fluindo direita. Como é que é o campo magnético? Seria assim, Luana. Você bota a sua mão direita com o dedo polegar apontando para a direita e aí o campo magnético vai ser concêntrico ao fio, formando circunferências. Vai entrar por baixo e sair por cima, tá bom? Então, eu vou representar isso vetorialmente assim. Vou ter aqui o campo entrando por baixo, você bota o X e saindo por cima. Bolinha. Bom, e a velocidade? Partícula foi lançada de maneira paralela ao fio e com sentido igual. Então, aqui, vetor velocidade vai ficar assim. Então, Luana, imagina o seguinte. A velocidade está indo para a direita e o campo está saindo, certo? Pontinho da minha lapiseira saindo. Então, vai ficar assim, Luana. Você gira, o campo magnético saindo, apontando para você e o vetor velocidade para a direita. Os dois são perpendiculares. Aí, a pergunta é, Ricardo, qual é a força magnética nesse caso? Aí, você vai usar os dedos da mão direita. O dedo indicador aponta para a direita, que é o dedo da velocidade. O campo magnético aponta para onde, Luana? Aponta para fora. Então, fica ali assim, Luana. Então, o vetor força magnética apontaria para baixo. Então, Ricardo, você aponta para baixo, o que acontece? Ora, o próton vai ser empurrado para baixo. E para baixo é se aproximando do fio. Para a direita, vetor velocidade. Esse aqui, apontando para você o vetor campo magnético. E aí, indicador para a direita. Campo magnético para fora da tela. E para baixo, vetor força. Vou ligar. Então, se a força é para baixo, isso vai fazer com que o próton se aproxime do fio. Tá bom? Aí, a pergunta, Ricardo, qual vai ser a trajetória que esse próton vai seguir? Vai ser uma parábola? Vai. Por quê? Porque esse próton foi lançado na direção paralela ao fio. Não tem resistência e nem tem força acelerando. Ou seja, ele mantém o movimento uniforme na direção paralela ao fio. E na direção perpendicular, ele vai sofrer a ação de uma força magnética. E por causa dessa força, ele vai descrever, olha que legal, uma trajetória parabólica. Tá bom? Então, esse próton vai acabar se aproximando do fio e descrevendo uma trajetória parabólica. Por quê? Ele vai sofrer um MRUV na direção perpendicular ao fio. E vai sofrer o movimento retinil uniforme na direção paralela. A soma de um MRU com um MRUV acaba dando uma parábola. E, portanto, marca a alternativa C de casa.